Quero agradecer por estar aqui novamente em janeiro, estive aqui, não foi isso? E eu disse assim, gente, infelizmente nós vamos demorar nos ver porque eu tenho muitas atividades e eu estou evitando de marcar qualquer outra coisa, eu estou apenas cumprindo os compromissos que já estavam agendados porque a minha família está precisando muito de mim nesse momento em que meu pai está bem enfermo mas eu já tenho compromisso, eu disse em janeiro, até abril de 2015, não foi, Carlos? Agora já estourou o 2015 todo, viu, Carlos? Então eu disse, infelizmente, tão cedo não poderemos voltar a nos ver, a não ser que vocês me visitem por causa dos compromissos mas como diz o meu pai, a gente diz algumas coisas, mas Jesus não diz, então não adianta nada enquanto ele não disser, não vale, não é? Então, para mim é um sentimento de gratidão, primeiramente, de participar desse projeto que não é de evangelização do Japão, mas é de colaboração com a divulgação do evangelho no Japão é colaboração porque já existe a evangelização, já existem pessoas divulgando o evangelho no Japão e nosso projeto é de colaborar com essas pessoas a evangelização do Japão já está aí desde o Francisco Xavier e parece que agora tem outro Francisco Xavier que está metido na história o São Francisco Xavier, que era jesuíta, começou, foi quem levou o evangelho para o Japão há algumas centenas de anos e pelo visto o Francisco Xavier de vocês e de todo mundo também está, já estava há muito tempo, já deu conselho, já ajudou já se envolveu nisso, então é uma gratidão não foi ideia minha, nada desse projeto isso é uma coisa que partiu lá de cima e a gente convocado como um soldado raso para fazer parte de uma equipe uma equipe que é uma coisa grandiosa que a gente não tem noção do que realmente está em jogo é algo que eu sinto que é um projeto de Jesus e ele nos convoca para fazermos aquilo que a gente sabe fazer então cada um tem seu jeito, tem seus talentos, tem seus dons e eu disse, a única coisa que eu sei é da palestra sobre Bíblia então a minha participação é nisso aí e outras pessoas podem enriquecer melhor essa equipe é uma força tarefa e todos juntos aqui no Brasil, no Japão pessoas que estão aqui nessa dimensão material os nossos intercessores, os nossos protetores que estão, como vocês dizem, no mundo espiritual para usar a linguagem de vocês estão todos envolvidos juntos todos numa solidariedade, colaborando com Cristo Cristo está no controle de tudo isso o que eu vou fazer aqui com vocês é continuar essa conversa bonita que já começou depois que eu estive aqui nesse Centro Espírita Maria Modesto que as palestras foram gravadas foram colocadas no Youtube aí os Centros Espíritos passaram a me convidar para dar palestra em Centro Espírito porque vi que eu dou palestra em Centro Espírito se não fossem vocês, esse povo porque eu conheci três pessoas que têm um pensamento gigante toda a minha vida conheci três pessoas que têm um pensamento gigante a gente diz assim eu vou fazer isso aqui para 20 pessoas ou mês que vem, ou ano que vem, faço isso e essas pessoas pensam assim eu vou fazer para um milhão alguns milhões de pessoas eu estou pensando aqui num projeto que daqui a 300 anos será até concluído então essas três pessoas a primeira delas foi o padre Caetano quando ele tinha as ideias dele eu chegava para ele e dizia assim mas nem daqui a 300 anos a gente consegue isso se for possível eu gostaria que fosse feito antes dos 300 anos mas se não der pode levar os 300 anos porque não tem problema então para ele não tinha isso só pensava gigantesco a segunda pessoa foi o Haroldo Dutra Dias é uma coisa gigantesca todos os projetos dele são assim calma, calma, nós somos humanos nós somos de carne e osso e tal mas pensa gigante a terceira pessoa está sentada bem ali é o Carlos Feliz Natal ele também, quando a gente se envolve com o Carlos aí é uma coisa assim que ninguém sabe onde que vai parar então essas três pessoas toda a minha vida são assustadoras porque a gente não sabe no que a gente está se metendo na fria que a gente está se metendo quando a gente se envolve com essa gente não é, a gente se envolve numa fria bom então aí as pessoas que eu estava dizendo passaram a me chamar para falar em centro espírita e quando foi um dia aquela nós tivemos aqui eu tive aquela sabatina ninguém me falou que eu ia responder centenas de perguntas ninguém me avisou porque também eu teria saído correndo não teria vindo aqui mas então foi a manhã inteira da nossa conversa foi muito boa e incrível que um dia desses me perguntaram numa dessas palestras num centro espírita qual foi o que eu poderia dizer qual teria sido a minha melhor momento em contato com os espíritas assim numa palestra qual teria sido a minha melhor palestra num centro espírita aí a primeira coisa que eu respondi é eu estou me sentindo igual Jesus quando perguntaram para ele se paga o imposto a César não paga a César se ele disseram paga era amor se ele disseram não paga era preso mas analisando meus sentimentos eu falei a melhor palestra que eu já dei em centro espírita ou para espíritas foi aquela aqui no Maria Modesto por quê? porque eu não não preparei tema porque foi um encontro de amigos porque tinha aquilo que na Bíblia é partilhado a mesma mesa porque foi uma conversa e isso fez a grande diferença porque vocês falavam eu falava eu dizia minhas loucuras vocês riam então essa essa coisa informal que foi aqui então isso aí que foi assim uma proximidade que parecíamos assim muito íntimos e precisávamos nos reencontrar e conversar sobre alguns pontos e quem viu realmente foi para mim foi um momento mais assim afetivo importante rico da minha experiência de de falar para as pessoas foi da última vez que estive aqui porque isso aqui ficou grande eu ficava aqui e eu não via as pessoas pouca gente eu tinha a impressão de que o lugar era maior depois quando eu eu fiquei ali fora conversando e que eu vim aqui pegar uma bolsa e eu valeu é só esse tamanho aqui a sala eu tinha na minha cabeça o salão era grande era grande tinha tanta gente e depois eu me assustei mas recolhei era essa sala mesmo não foi nessa não que eu deixei a minha bolsa era aqui então foi muito interessante essa experiência de afeto que esteve aqui então hoje me pediram assim para falar um pouco sobre a família na Bíblia e para mim é bom conversar com vocês porque uma freira não é a pessoa mais adequada para falar sobre família isso só é possível porque a gente faz parte de uma família a gente tem o pai a mãe os irmãos a gente acaba tendo filhos que são espirituais mas que dão tanto trabalho para os filhos a gente acaba não parindo ninguém mas a gente tem que no momento da adolescência dessa pessoa a gente tem que às vezes puxar a orelha e a gente tem que conversar e dizer Oliver você respeita sua mãe não é assim que se trata então a gente tem várias pessoas de diversas épocas que precisam até pessoas mais velhas do que a gente que a gente tem que ter uma atitude materna com essas pessoas mas realmente quem lida com a família no dia a dia são vocês que tem todos esses desafios que a família hoje e para mim esse tema é importante por causa mesmo do motivo pelo qual estou aqui eu estou aqui para amanhã falar para os nossos irmãos do Japão é para isso que eu estou aqui e a família no sentido oriental de uma maneira geral ela ela se configura de forma diferente ela tem uma importância que nós às vezes no ocidente não notamos então aqui do nosso lado ocidental há bem pouco tempo nós não tínhamos noção de infância do que uma criança precisa ou qualquer outro tipo de coisa e para o oriente de uma maneira geral e mais para a parte que eu me dedico que é o oriente próximo que é aquela área onde as histórias da bíblia acontecem que nós chamamos de crescente fértil que vai desde o rio Nilo até o Golfo Péssico formando o que chama crescente fértil porque dá o formato de uma lua em quarto crescente é a terra fértil que faz aquele em torno dos grandes desertos então ali acontecem as histórias do antigo testamento e depois com o Paulo esse ambiente ele se dilata as fronteiras se dilatam porque ele vai além daquilo ali então hoje também é importante falar sobre a família para mim por causa do que a gente se propõe a minha congregação a minha ordem que foi fundada pelo padre Caetano tem esse foco na escritura porque ele acreditava que todas as coisas que nos separam que separam os grupos cristãos principalmente vieram depois quando está na base ali do novo testamento acontecendo antes das diversas doutrinas se tornarem motivos de briga ali todos eram simplesmente da família de Jesus da família espiritual de Jesus não havia essas distinções com o passar do tempo nós fomos nos distanciando do evangelho daquilo que Jesus disse e nós fomos nos separando e fomos criando fronteiras entre nós então veja que o que nós fizemos ao longo desses dois mil anos foi o oposto do que Paulo fez então Paulo rompeu as barreiras culturais rompeu as barreiras geográficas de sua época rompeu as barreiras religiosas de sua época Paulo chegou a dizer não há judeu nem grego não há escravo nem livre nem homem nem mulher por quê? porque essas pessoas o que é judeu é judeu o resto é outra coisa então nós não não há possibilidade de amizade entre esses dois grupos assim sintetizado como judeus e gregos não há possibilidade de formação de uma família de se sentir irmão entre escravos e livres e também não há como tratar impede igualdade homem e mulher então ele disse não há isso então ele o lema digamos assim de Paulo é esse então a dilatação das separações então há distinções mas as distinções entre as pessoas entre os grupos entre nós são para que nós possamos colaborar uns com os outros cada um naquilo que sabe naquilo que que recebeu de talento que tem que fazer render o talento não é mas exatamente somos distintos porque precisamos nos nos auxiliar se fôssemos todos com as mesmas capacidades da mesmo jeito com as mesmas características pensando por igual não poderíamos nos auxiliar colaborar uns com os outros mas fizemos destas distinções motivo de separação então hoje nós estamos num ambiente de internet em que a gente começa uma amizade que se torna um amor muito profundo com pessoas que a gente nunca o Tiago abracei ontem e disse que bom que você é de verdade deixa eu a Candice levou um beliscão do ar outro para saber se era realmente de verdade quer dizer uma amizade um amor que começa sem o contato físico mas enquanto isso nós como grupos religiosos estamos nos distanciando uns dos outros que coisa estranha não é? muito estranha então nós estamos criando essas barreiras invisíveis esses muros de separação de intolerância e só um retorno para o ambiente de Jesus e de Paulo pode nos ajudar a desmanchar essas coisas que nós criamos durante dois mil anos veja bem um dia me perguntaram assim por que você é uma freira católica da palestra num centro espírita eu disse primeiro porque eu não vejo motivo para não porque onde as pessoas quiserem ouvir um esclarecimento sobre uma palavra da Bíblia elas tem direito de ouvir segundo porque eu gostaria de com isso testemunhar uma coisa nós cristãos nós começamos a nos reunir como cristão como foi colocado aqui achei importante que ela disse nas catacumbas clandestinamente porque a sociedade do Império Romano não nos aceitava nos perseguia queria nos eliminar então para nós o único jeito que nós poderíamos continuar a exercer a nossa fé era nos reunindo nas catacumbas então nós fomos perseguidos nós já começamos como perseguidos como não aceitos pela maioria dos judeus não aceitos pelo Império Romano mas aí fomos ganhando um status de religião do Império e quando começaram os grupos da reforma o grupo protestante o que nós fizemos nós o colocamos nas catacumbas aí nós fomos os tais os católicos e os evangélicos para existir para poder se reunir para poder professar a fé deles tinham que fazer clandestinamente então por isso também vou na igreja evangélica e dou a minha palestra lá e chamo o pastor para almoçar lá em casa e chamo o pastor para pesquisar na nossa biblioteca e já o envolvi num trabalho social lá com umas crianças e assim vai por quê? por que que eu vou lá na igreja evangélica? porque um dia nós os fizemos os demonizamos disseram que eles estavam com demônio nós não aceitamos e nós os perseguimos nós matamos nós travamos guerra entre católico e protestante depois veio o espiritismo aí agora é o espiritismo que foi jogado lá nas catacumbas de novo não é? então é preciso dizer assim quando eu vou a um centro espírito dar uma palestra e essa palestra é divulgada as pessoas dizem assim bom alguma coisa acho que eles não são tão do demônio assim porque tinha uma freira lá ou então ela é do demônio também entende? tem que romper esse preconceito porque nós temos a mania de demonizar a fé do outro se o outro não tem a fé tal e qual eu compreendo que é uma questão de compreensão então eu jogo nas catacumbas eu jogo nas cavernas e ele não está com Deus quem está com Deus sou eu é importante ir nos lugares porque o que eu vejo de diálogo interreligioso de ecumenismo é aqui na minha igreja católica no salão aqui da igreja católica eu vou dar uma palestra se o espírito quiser vir muito bem se o evangelho quiser vir está ótimo para ele mas eu ir lá na igreja evangélica eu não vou ir lá no centro espírito eu não vou então eu não estou dizendo que eu tenho abertura eu só tenho abertura quando eu venho aqui quando eu me hospedo com vocês quando eu sou um de vocês então isso aí quer dizer nós somos uma família nós somos uma família e é importante a gente ver um pouquinho do que que era o que que eles compreendiam na época do antigo testamento no oriente de uma maneira geral o que era uma família a outra coisa que eu me sinto muito à vontade porque como eu tenho consciência daquilo que eu sei mas eu tenho consciência daquilo que é minha limitação quem convive comigo sabe que eu tenho presente sempre as minhas limitações eu vejo que tem uma passagem no ato dos apóstolos logo no início que me ajuda sempre muito é que os galileus falavam aramaico galilaico e todo mundo entendia no seu próprio idioma então eu vou falar aqui no meu português piauíês e as outras pessoas que sejam de qualquer outro idioma de qualquer outra cultura de qualquer outra expressão de fé eu tenho certeza que me compreenderão porque isso aí está nessa passagem e essa passagem é muito consoladora então o que eu poderia dizer a vocês de início é que a família para a Bíblia é o que há de mais importante primeira coisa é essa hoje nos grupos cristãos mais tradicionais mais antigos o exercício da fé geralmente é num templo o católico só é tido como verdadeiro católico se ele vai à missa se ele tem um apostolado lá dentro da igreja que ele realiza dentro da igreja ninguém quer saber se ele é honesto lá no trabalho dele se paga os funcionários direitinho só quer saber se ele foi para a missa e se ele é catequista se ele for catequista está ótimo se ele for missionário está ótimo mas é um serviço que se faz fora de casa o evangélico do mesmo jeito agora no judaísmo toda a expressão religiosa e de culto era na família depois isso foi sendo distorcido um pouco e foi levado para o templo mas como o templo foi destruído há dois mil anos atrás isso voltou para a família então a família é que tinha todo o papel religioso a base de tudo era a família então a família era assim cada pessoa na família é importante cada pessoa tem um papel dentro da família ninguém na família é desprezado menosprezado ou não serve para nada todo mundo tem alguma coisa a fazer e todo mundo tem a sua importância e o seu papel então às vezes nos parece estranho porque há textos que tem mais de 3 mil anos e porque é uma outra cultura é do oriente então nós começamos a taxar as coisas de isso é machismo isso é rigorismo vamos tentar entender porque quando a gente entende a coisa se torna bem diferente do que a gente pensava então nós não podemos nos aproximar de uma cultura do oriente com a nossa mentalidade ocidental temos que fazer um esforço para compreender o modo diferente dele a outra coisa é é que se trata os textos bíblicos todos antigo e novo testamento estão numa sociedade agrícola e nós estamos numa sociedade pós-industrial então os papéis sociais mudaram na sociedade pós-industrial a partir da indústria a partir da mulher trabalhar fora profissionalmente houve uma mudança nos papéis então já além de sermos ocidentais aqui que lemos esses textos ainda estamos numa outra época em que os papéis foram bastante mudados então veja na mentalidade hebraica o homem deve casar não há cobrança para a jovem casar há cobrança para o rapaz casar começa por aí e há uma cobrança para que ele se case porque eles acreditam que o homem só pode ser santificado com a presença da mulher o casamento a última fase do casamento chama-se santificação é que é quando a mulher vai habitar na casa com o seu esposo há um processo anterior a essa a habitar na casa eles vão morar na mesma casa então esse esse ir morar na mesma casa essa coabitação como diz lá o texto quando fala sobre Maria e José é é chamado de santificação porque aí sim só tem um lar ele já preparou a casa ele já foi para lá ele só precisa a sua esposa vir morar então no dia que ela vem morar tem que ter a festa que as bodas de Caná mostram isso e esse esse momento chama-se santificação porque somente pela presença da esposa o lar é santificado é interessante já então não há cobrança para jovem se casar mas mas há cobrança para o rapaz o moço tem que se casar e eles não fazem um voto de não casar isso não entra na mentalidade deles mas eles podem adiar o casamento não como dizer assim eu não vou me casar nunca mas há certas situações em que ele pode não se casar exatamente porque se ele casasse não poderia dar toda a atenção que o casamento exige então ele está numa situação de guerra ele faz parte do exército não pode casar agora porque ele vai a família vai correr riscos ele não vai poder dar atenção então ele não casa ele está numa missão por exemplo Paulo se tivesse casado não poderia ter feito toda a evangelização que fez porque ele teria obrigações com a esposa e os filhos Pedro tinha esposa e filhos não deu conta de fazer aquelas viagens de fazer todas aquelas coisas de estar longe da família esse tempo todo então havia situações em que o homem adiava não por uma decisão de não casar nunca mas adiava a formação de uma família tendo em vista a situação de vida que ele está levando ele está numa missão ele está no exército é época de guerra porque se uma cidade fosse sitiada e o exército inimigo estivesse lá fora o jovem casal não deveria ser de forma alguma incomodado aquele jovem esposo teria que dar atenção a sua esposa no início do relacionamento para ali poderem firmar os laços mais fortes porque se os laços não são firmados de início fortes laços afetivos que é o momento em que eles realmente se conheciam então ele não poderia tem um profeta que diz a situação é tão grave tão grave tão grave que chamaram o jovem esposo para lutar na guerra isso era um absurdo a situação era tão absurda que fizeram chegaram a fazer isso então o rapaz ele era cobrado por que você ainda não casou ele era cobrado para casar a jovem não então começa por aí é bom que nossos nossos muros de Jericó nossos muralhos de Jericó começam a cair por aí então ele ele não 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 dizia eu não vou casar mas situações poderiam exigir que ele não se casasse e às vezes essa situação durava a vida inteira então ele passava a vida toda e não não casava mas não porque ele não decidiu não casar daí vocês veem a importância da família então vamos para a parte assim do casamento a primeira parte de um casamento é não há eu me lembro que a minha avó dizia assim que que a ela só casou com o meu avô porque eles tiveram que casar escondido porque ela estava prometida em casamento com um senhor chamado Chico Café ainda bem que eu não tenho esse meu antepassado chamado esse senhor Chico Café porque depois eu conhecia eu disse eu não gostaria de ser realmente descendente dele vovô que bom que é o senhor não é o aquele senhor Chico Café não queria que ele fosse meu avô não não é então mas que interessante e a minha avó há pouco tempo atrás mas uma jovem judia ela não poderia por uma questão de honra porque a honra no oriente era uma das coisas que mais sobrecarregava as pessoas era a questão da honra porque era melhor morrer do que viver sem a honra então por uma questão de honra de não ir contra a honra do jovem que pretendeu casar com ela e não ir contra a honra da família ela usava uma coisa que era mais louvada do que a honra ou então que era que era colocada em pé de igualdade que era a sabedoria e a sabedoria no judaísmo ela está antes de tudo na mulher e quando eles querem falar sobre a sabedoria eles fazem uma metáfora e colocam a mulher a mulher é que representa a sabedoria porque eles dizem que ela é que tem a sabedoria e então ela tinha que criar a partir da sabedoria dela uma situação em que ela pudesse dizer não sem dizer não e sem desonrar o rapaz nem a família dele porque seria um absurdo ninguém pensava em desonrar ninguém então tinha algumas coisas que ela criava como do tipo eu descobri que uma das minhas amas de leite também o amamentou nós somos parentes infelizmente não posso me casar com ele era uma solução uma das que a gente conhece não é a outra era a outra solução era pedir um presente porque o rapaz tinha que levar no dia de formar o contrato ele tinha que levar para ela o que ela pedisse fosse o que fosse então geralmente elas aproveitavam essa oportunidade para saber se ele realmente estava interessado ou se ele estava querendo casar só porque o pai dele tinha dito casa-se com aquela ali que é melhor você casar com aquela então elas testavam o interesse deles por ela então também ele por uma questão de honra teria que inventar alguma coisa se ele não desse conta de fazer a exigência então se ela não queria se casar com ele ela simplesmente pedia como presente de casamento alguma coisa impossível dele realizar então já que ele não realizou não foi desonso dizer não para ele entende? então tinha muitas e outras coisas esses são alguns textos só tinha uma situação em que ela poderia dizer não e sem desonrar o rapaz nem a família dele é que se ele morasse no estrangeiro se ele morasse longe porque os direitos sociais da mulher dependiam do pai do irmão mais velho adulto ou primogênito ou do esposo ou então de um filho adulto então se ela vai para o estrangeiro ela não vai ter a presença do pai para defendê-la não vai ter a presença do irmão primogênito para defendê-la se o marido dela falecer ela pode cair escrava de alguém se ela não tiver um filho adulto então ela poderia dizer não por causa dessa situação aí não seria desonroso então nós temos um caso que Abraão pede para o servo dele Eliezer ir falar com ir lá de onde ele veio ir lá na caldeia falar com um parente pedir a mão de Rebeca em casamento leva os presentes e tal e aí quando vão acertar que realmente ela vai eles perguntam você quer ir com esse moço que veio buscar você casar com seu primo e ela poderia dizer sim ou não porque ele está no estrangeiro em outro país ela dizia sim eu quero eu vou então ela foi corajosa ela demonstra também que está aceitando realmente esse casamento então nesse caso ela poderia dizer não sem desonrar ninguém então por aí vocês vão ver que essa questão do casamento é importante e é importante para a escolha da jovem esposa porque todo o futuro da família vai depender dela o modo de pensar as tradições tudo vai depender dela a gente vê daqui a pouco então a primeira fase do casamento como ele era muito importante é o acordo entre as duas famílias entre os dois as dois jovens então eles fazem um contrato civil mas não um contrato civil como nós fazemos hoje no cartório para o matrimônio um contrato em que as pessoas pensavam no que que poderia querer do outro então ela poderia colocar no contrato dizer assim antes esse contrato não era escrito hoje é na época do Jesus também já era escrito mas antes era verbal porque a palavra falada tinha mais importante do que a palavra escrita e ela poderia dizer eu exijo que ele não passe longo tempo viajando porque as viagens duravam meses eu não quero que ele viaje era uma exigência e ele também exigia coisas então eles conversavam sobre essas exigências entravam em acordo e aquelas exigências tinham que ser mantidas quando o contrato não era por escrito então eles davam um símbolo então ele prometia dizer eu te dou esse anel esse meu anel como prova de que eu não farei isso, isso e isso e isso que você não quer ela também daria um objeto e diria eu também eu prometo que não farei isso e isso porque você não quer ali estava firmado o acordo agora vocês podem perguntar da onde que vem a situação da sogra não é? a situação da sogra vem daí porque era a sogra do rapaz a mãe da moça que ficava com o contrato e ela era era a mãe da jovem que dizia assim meu gerro você não está cumprindo o que você prometeu e dizem as más línguas que nesse dia do contrato como tudo no judaísmo tem muito vinho diz que o rapaz já tinha bebido uns 4 ou 5 taças de vinho e prometia era tudo que quisessem que ele prometesse e aí isso claro obviamente foi a sogra que instruiu quer dizer a sogra não a mãe da jovem não é? que não vamos usar a palavra sogra a mãe da jovem já tinha dito dar um vinhozinho mais pra ele e aí depois você diz de novo o que você quer as coisas e pergunta se ele promete então desse momento daí que veio essa coisa pejorativa com a sogra que não tem nada a ver isso aí era só a questão da sabedoria feminina sabedoria feminina que entrava em ação mas o certo é que realmente esse momento do contrato era arregado a vinho que cada bênção tinha sempre ele dizia eu te louvo senhor Deus do universo por alguma coisa e quando dizia essa oração aí bebia uma taça de vinho aí prometi o que tinha que prometer e tome vinho então acabava prometendo realmente muita coisa e ela realmente ela não precisava beber esses vinhos todos então ela estava muito sobra principalmente a mãe dela estava mais sobra ali porque a mãe dela já tinha passado por todo esse processo sabia as dificuldades que ia ter lá no futuro que ela não sabia ela só estava apaixonada ali por aquele rapaz e também prometeria qualquer coisa obviamente mas a mãe controlava as promessas da filha não é bom então é daí a fundamentação bíblica para a esperteza da sogra vem desse momento já que o Haroldo disse que não tem fundamentação bíblica para a sogra tem fundamentação bíblica para a sogra cada um defende a sua parte certo então esse primeiro momento a partir daí dessas promessas ou verbalizadas ou assinadas ficavam casados mas ele deixa eu ver aqui se eu tenho a minha cola ele não levava logo a moça para casa não era agora a festa de casamento essa era a primeira fase do casamento estavam casados então se se houvesse interesse por outra pessoa era considerado adultério e é aí que está que nós podemos entender os textos sobre Maria Santíssima e José não é o São José é que eles já estão casados o evangelho diz ela estava desposada com José eles estão casados mas não coabitavam é o segundo momento então a partir desse contrato feito com as duas famílias estão de fato casados estão casados e se houver qualquer infidelidade é adultério porque estão casados então veja como estão casados ele diz assim uma coisa muito interessante que Jesus vai dizer para a comunidade dos seus seguidores e às vezes a gente não entende Jesus diz assim vou preparar-te um lugar na casa de meu pai vocês gostam desse texto João 14 quando Jesus diz vou preparar-te um lugar na casa dos meus pais ele está dizendo a mesma coisa que o noivo dizia para a noiva após para a jovem esposa após esse contrato ele dizia bom então eu vou para a casa do meu pai a casa o clã do meu pai a família do meu pai eu vou preparar um lugar para você lá então a casa do meu pai tem oportunidade tem condições de ter muitas moradas eu vou fazer uma para nós então a tribo do meu pai a terra que meu pai habita dá para fazer muitas moradas você não vai morar com outras famílias nós não vamos dividir a nossa vida com do meu pai você não vai morar na casa dele mas uma das moradas que dá para viver na casa do meu pai então eu vou lá para construir a nossa morada e ela ficava casada esperando que ele construísse o lugar para eles dois então ninguém iria construir uma casa para depois casar era o contrário quando casava aí ele dizia agora você fica esperando eu venho te buscar nós somos casados eu vou primeiro ele ainda exagerava quando ele construiu um palácio para você um local maravilhoso nosso ninho de amor lá nas moradas do meu pai era isso então quando os discípulos ouviram isso que um dia eles disseram para a esposa deles para a jovem esposa eles entenderam perfeitamente o que Jesus estava dizendo nós é que às vezes bobeamos na compreensão disso eles se sentiram como tão importantes como uma jovem esposa é importante para o esposo e só sabiam que o que Jesus ia preparar para eles lá nas moradas do pai era algo importante grandioso cheio de amor como um jovem esposo prepara para sua esposa então eles diziam isso e ela ficava na casa dos pais mas quando eles gostavam muito uns do outro e moravam perto às vezes eles viviam a lua de mel antes da casa estar construída lá no cântico dos cânticos a jovem lá que cuida das vinhas disse assim ah ele veio aqui veio ficou me espionando me bisbilhotando ficar me olhando e aí ela usa uma linguagem simbólica ela disse e aí eu guardando as vinhas do meu irmão a minha vinha mesmo eu não guardei ela disse aí eu me entreguei para ele ele estava sempre aqui e nós não esperamos que a casa ficasse pronta então se acontecesse isso não era da conta de ninguém porque eles eram casados então quando Maria estava grávida para a gente entender o texto bíblico não é? para a gente entender o texto bíblico Maria está grávida e não é apedrejada mas ela não coabita com José porque que ela seria apedrejada não tem motivo para ela ser apedrejada ela é casada se ela está grávida não há problema ela é casada com José qual é o problema que o evangelho de Mateus vai nos dizer e a gente não presta atenção porque a gente não sabe desse detalhe o problema é se José chegar para as autoridades e dizer eu não tenho nada a ver com essa gravidez dela aí ela é apedrejada porque foi adultério mas Maria não se esconde Maria não tem que se esconder quem se esconde é a Isabel Maria aparece publicamente vai ajudar a Elisabete ela vai ela não tem que se esconder porque está grávida ela é casada e isso mostra uma confiança que ela tem de que as coisas vão ser da melhor forma ela não se esconde mas José nota e aí a gente tem que saber disso para entender o evangelho de Mateus José nota e diz assim ela me traiu é isso que está lá no evangelho de Mateus ela me traiu se eu denunciar dizer que não sou o pai da criança ela vai ser apedrejada como adúltera então ele sendo um homem bom disse não eu vou fazer assim eu vou viajar vou sumir vai ter tantos meses que eu vou ser dado como morto ela vai ser considerada viúva e não vai ter problema nenhum para ela depois ela deixa passar o tempo da viúvez e casa com o pai do filho dela ele é um homem bom se você não sabe disso você fica sem entender essa parte do evangelho de Mateus se foi não foi se há a dificuldade do ser humano em entender essas coisas em escrever essas coisas e houve alguma distorção aí qualquer mas eu só posso entender o que está escrito tal qual está escrito sem entender essa cultura eles são casados não é essa questão de dizer assim Maria era noiva de Jesus não, eram casados está lá escrito era desposada eles eram casados mas não coabitavam não tinham tido a segunda parte aí José resolve assumir tudo aquilo ali e não fazer nada então ele tem que já que ela está grávida acabar logo com essa casa e chamar para estar com ele entende então tem essas duas fases do casamento aí essa segunda fase que é a santificação aí é a fase que toda a aldeia tem que estar envolvida aí as bodas de caná mostram bem isso a aldeia toda em festa se despede então para esse dia é interessante que também nos ajuda a compreender algumas partes do evangelho para esse dia quando a casa está pronta o jovem esposo diz assim olha eu vou trazer a minha esposa para morar aqui chama os amigos e diz isso então ele vai escolher a questão de honra de novo vai honrar alguém o jovem esposo vai honrar alguém vai escolher uma pessoa que terá a grande honra de dizer para a esposa que o prazo de espera terminou e que agora ela será levada para a casa do seu esposo então isso é uma grande honra para alguém ele tem que pensar bem porque muitos vão querer essa honra e ele vai então chamar alguém que vai ser considerado após isso aí vai ser considerado o amigo do esposo essa pessoa será conhecida como o amigo do esposo daqui para frente então ele vai chamar e vai dizer você vai ser o amigo do esposo poxa isso aí é uma honra então ele vai chegar para a casa da esposa e vai ter que anunciar isso ele é que prepara o local da festa esse amigo do esposo ele fica à frente de tudo e ele é que vai dizer olha o noivo vem aí ou então o tempo se encerrou o noivo chega tem as parábolas das jovens imprudentes e imprudentes que é isso ele diz assim o noivo vem aí sair ao seu encontro aí ela já diz mas ele não diz ele vem hoje à tarde amanhã semana que vem ele diz acabou o prazo da espera e fica o suspense então o que é que ela faz chama todas as amigas para ajudar a esperar a hora que ele chega mesmo e ele pode vir só semana que vem mas o amigo dele já disse ele está vindo aí pensa no estresse a situação da ansiedade e aí se a gente entende isso umas eram imprudentes o noivo chegou de noite e elas não tinham o óleo para as lâmpadas sem isso nós não entendemos e então é aí que ele vem buscá-la com os amigos dele e ela sai ao encontro dele com as amigas dela para a festa tem a festa até agora ela não sabe como é que vai ser a casa dela e se a coisa da casa é guardada no maior segredo aí tem umas ideias tem alguém que diz assim a cozinha é maravilhosa alguém diz olha a sala de chegada é uma beleza mas ela mesma a surpresa ela tem que ser surpreendida pela casa acho tão interessante essa coisa da surpresa que às vezes nós temos muitas ideias de como é o mundo na nossa vida pós-morte mas o que eu teria a dizer é que nós sempre teremos alguma surpresa o que a gente pode fazer é diminuir um pouco a surpresa se preparando um pouco mais para o que há de vir mas o apóstolo Paulo também usou essa expressão ele disse que o que os olhos não viram o que o coração não consegue imaginar isso é o que Deus tem preparado gente, essa é uma linguagem matrimonial há toda uma coisa que se sabe mais ou menos mas não se sabe tem que entrar na casa nova para saber realmente como é que é então o Jesus chama João Batista de o amigo do esposo Jesus chama e a gente não presta atenção e Jesus diz assim ninguém vai jejuar quando o noivo ou o amigo do noivo o esposo ou o amigo do esposo está presente e chama João Batista literalmente de amigo do esposo porque ele é que veio dizer olha ele está vindo aí está vindo mas ninguém sabia quando então essa questão da espera e tudo mais e tem sempre uma festa e é aí que vocês vão entender aquelas parábolas de Jesus um rei casou seu filho mandou chamar os convidados os convidados não quiseram vir e ele mandou chamar todo mundo que estivesse nas praças todos os vagabundos todos os maltrapilhos vem já que os convidados que era uma grande honra ser convidado para uma festa dessas e sendo de um filho de um rei mais ainda não é mas nós estamos terminando aqui para para vocês também conversarem sobre isso eles estão muito calados não é então o divórcio não é incentivado porque a família é muito importante mas ele é permitido ele é permitido e ele é permitido no sentido teológico eles dizem que é para a educação de quem realmente vai se divorciar porque a pessoa quando vai se divorciar no judaísmo na cultura da bíblia tem que participar de um processo de separação como tem o processo de unificação assim como tem o processo do casamento tem o processo do divórcio né chegar assim olha não dá mais não pode ser assim assim como as famílias estiveram envolvidas nisso as famílias vão estar envolvidas nisso a sociedade ali da aldeia esteve envolvida naquela união aquela mesma aldeia vai estar envolvida no processo da separação que às vezes o processo da separação faz com que eles desistam também da separação então a mulher não podia pedir o divórcio mas ela podia exigir que o marido pedisse o divórcio ela poderia denunciar o marido por não cumprir o contrato que ele fez e principalmente ela poderia dizer para as autoridades da aldeia que ele não gosta mais dela mas a mantém com ele e isso faria com que as autoridades da tribo da aldeia dissessem pois peço o divórcio para ela que você não pode ficar com a mulher repudiada sem ser divorciada porque ele segurava para que ela não pudesse refazer a vida dela tem que liberá-la para que ela seja feliz e depois do divórcio quando a pessoa pensava bem e tinha que a conclusão que uma pessoa saia do divórcio é aquilo que eu não dou conta de ser fiel Deus é fiel eu não dou conta de amar incondicional Deus dá conta de me amar incondicionalmente eu não dou conta de manter meu compromisso mas Deus dá conta de manter o compromisso dele comigo então ele teria que aprender sobre as limitações dele e como ele tinha que repetir várias vezes os motivos que o levava a divorciar ele acabava se conscientizando que as limitações eram dele era interessante era um processo pedagógico o processo do divórcio então as vezes a pessoa diz assim ah mas a bíblia a bíblia admite o divórcio mas ela não entende o divórcio como nós entendemos o divórcio é o divórcio o processo do divórcio é um processo pedagógico de autoconhecimento e da pessoa reconhecer que nos relacionamentos ela tem falhas e aí no próximo relacionamento ela teria que começar o próximo relacionamento consciente das falhas que ela tem que não deu conta de manter o anterior é muito interessante isso não é? e a outra coisa é sobre o nascimento dos filhos e já encerra com essa parte quando nasce a criança é se é um menino o primeiro é um menino então vai ter que ter uma grande honra porque o problema é de honra para quem é que vai anunciar ao pai que o menino que a criança que nasceu é um menino que o primogênito é do sexo masculino isso é uma grande honra então às vezes o se diz que o o pai da criança já tinha dito para a esposa olha se se for um menino eu gostaria que fulano me me fosse me dizer que essa honra fosse dada a ele porque aí por questões de convívio social e tudo mas isso não era o correto o correto era a mãe pensava durante a gravidez quem é que é importante para o meu marido que que poderia dizer a ele essa boa notícia porque era um evangelho era uma boa notícia e Deus quando Jesus nasce ele ele manda dizer para nós e quem ele manda dizer são os anjos que vem cantando e diz lá para os pastores e depois diz para os magos tem que ser gente importante não pode ser qualquer pessoa um menino vos nasceu exatamente a frase que é dita então ela ela diz para uma das que ajudaram no parto e diz assim olha vá até fulano e diga para ele que ele tenha a honra de anunciar ao meu esposo que é um menino não mas isso é esse cara ia ser conhecido no resto da aldeia como essa honra de ter ido dizer e aí ele dizia o outro lá nervoso sem saber nem se já nasceu se não já nasceu o que que foi aí ele chegava e dizia convocava toda a aldeia para dizer e dizia isso que eu 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 anuncio é uma grande honra anunciar com muita alegria que um menino nos foi dado um menino nos nasceu as frases que são ditas quando Jesus é nasce não é então ele essa pessoa era louvado para tudo então a partir daí louvores ao pai louvores louvores ao que disse e quem teve as dores e quem ajudou como é que fica essa história também não é louvado aí vem todas as mulheres da aldeia para fazer o louvor da mãe deixa eu ver aqui cadê o louvor da mãe o louvor da mãe bendita és tu bendito o fruto do teu ventre já ouviram alguma coisa então abençoa a mãe e o fruto do ventre dela a criança e aí elas dizem que esta geração declare que és bendita a diferença com Maria que diz assim que todas as gerações porque o filho é muito importante então essa daí o fruto do ventre foi mais do que o dos outros então são todas as gerações que alovam que a honra que a elogiam então não só as delas mas as que elogiam e no oitavo dia então o menino recebe o nome é isso que faz ele existir socialmente o pai diz o nome dele acompanhado da expressão filho que em hebraico é ben ou em aramaico é bar então nós temos Jesus seria Yeshua ben Yosef ou Yeshua bar Yosef Jesus filho de José é a expressão quando Jesus está no tribunal com Ponce Pilatos Ponce Pilatos quer dar duas opções duas alternativas para os judeus e disse nós temos aqui o Jesus Yeshua Bar Abaz nós conhecemos como Barrabaz olha Barrabaz não é nome de ninguém Barrabaz é sobrenome o nome dele é Jesus Yeshua nós temos dois Jesus aqui dois Yeshua Yeshua Bar Yosef Yeshua Bar Abar Abar é o nome de um rabino da época ele é filho de um rabino então nós temos dois qual dos dois Yeshua vocês querem aí eles gritam lá Bar Abaz sabe o que eles gritam Bar Abaz porque ele diz nós temos dois Yeshua qual nós temos dois Jesus o Jesus filho do Zé o Jesus filho de Abar e ele diz Bar Abaz Bar Abaz não é o nome dele quer dizer o filho de Abar isso é no oitavo dia e o pai tem que pronunciar esse nome o problema do João Batista que nós conhecemos como João Batista é que o Zacarias está está mudo o Zacarias está mudo o pai dele ele tem que dizer está todo mundo lá e ele tem que dizer Yohanan Ben Sakai ou Bar Sakai que é Zacarias Sakai e ele não não pode verbalizar então o menino não tem o certidão de nascimento certidão de nascimento é a verbalização do pai reconhecendo que ele é filho dele esse foi o sinal foi a surra que o Zacarias levou porque Zacarias não acreditou que esse menino nascesse então ele na hora de dizer ele não podia dizer e o menino não nascia socialmente você não disse que ele não ia nascer e agora se você não você não pode assumi-lo como filho ele não terá identidade será considerado um bastardo e a mãe tentando ajeitar e o pessoal dizendo não é você não é você nós queremos saber se ele assume como filho que é o pai que dá o estatuto social do filho e aí o Zacarias se aperreia como a gente diz no Nordeste e aí ele se aperreia tanto que ele escreve vou escrever alguém pronuncia escreve na tabuinha e entrega aí a voz dele sai porque aí ele já disse tá vendo nunca mais nunca mais dormi essa surra de vez em quando é boa porque ele disse não, isso não vai acontecer duvidou embora tendo várias provas não é na história então na hora de fazer acontecer socialmente que é o pai que pare socialmente a mãe pare biologicamente o pai pare socialmente os dois tem que parir a criança então ele ficou aperreado então nesse oitavo dia se dá o nome faz circuncisão etc a menina se apresenta a Deus faz a oração e o pai dá o nome também e tudo e assume como filho aí ele pariu socialmente a criança então o que faz nós erramos quando dizemos que Jesus é o filho adotivo de José não, não tem filho adotivo na antiguidade quando o pai diz isso aqui é meu filho o nome dele é fulano bem cicrano bar cicrano ele é filho não existe esse status de filho adotivo o que faz ser filho socialmente é o pai assumir como filho aí a criança tem várias atividades várias funções a partir da idade dela ela sempre tem muitas funções ela sempre fica com a mãe a mãe é quem dá toda a instrução sobre as culturas os costumes a mãe geralmente não tem um momento para isso ela é muito ocupada ela faz isso enquanto está cuidando das galinhas e aí explica alguma coisa a partir dos pintinhos a partir então quando Jesus fala as parábolas é uma coisa que faz parte da educação infantil de fazer a criança despertar o conhecimento dando charadas a partir das parábolas do dia a dia então ela fica o tempo todo com o filho e ela que faz com que ele seja realmente membro daquele povo porque ela dá a cultura os costumes a compreensão do mundo diz para ele que é honra o que não é honra como se comportar como ser educado com as pessoas então ela explica tudo e aí ela conta as histórias dos antigos as histórias de Abraão ele vai contar as histórias do antigo e vai sempre dizer nós não podemos esquecer essas histórias porque essas histórias fazem que parte da nossa vida nós só estamos aqui porque as gerações anteriores sofreram tudo que sofreram para que nós estivéssemos aqui nós somos devedores não podemos esquecer deles nós dependemos deles eles tem que estar presentes conosco então isso é muito importante e geralmente a mãe ela é mais conservadora do que o pai porque ela não deixa mexer nas tradições que é perigosa porque se mexe em alguma tradição a criança já pode distorcer a sua visão de mundo e perder a identidade de pertença ao povo então tem que respeitar todas as pessoas mas tem que ter uma identidade firme para que quando chegar o momento das crises no futuro a identidade que é firme sustenta não deixa fraquejar então ela investe na criança então todos os rituais religiosos são na família a páscoa é na família o sábado é na família tudo é na família teve uma época que o rei Josias disse que o cordeiro tinha que ser morto no templo mas ele não pode obrigar a páscoa a ser no templo porque a páscoa é na família todos os rituais na família matavam no templo e iam para uma casa mais próxima para celebrar a páscoa que é isso que Jesus faz mas não pode ser no templo no templo é a matança dos cordeiros então todas essas liturgias antigas são na família e cada um tem um papel então quando o filho tem 12 ou 13 anos dependendo da maturidade dele se ele já ele tem sempre conversas com o pai que o pai vai verificando se ele está seguro das tradições então o pai o inscreve o inscreve para que ele enfrente os doutores da lei para que ele responda as perguntas dos doutores da lei para que ele faça perguntas dos doutores da lei perguntas que ele tem que a família não dá conta de responder porque a família é limitada na sua compreensão da escritura e o adolescente tem perguntas então ele vai ele é inscrito pelo pai e ele começa a responder as perguntas dos doutores da lei Jesus passou por isso e ele tem que impressionar porque senão ele desonra a família dele ele quando diz assim ele impressionava os doutores da lei com seu conhecimento da Torá ai de Jesus isso impressionasse entendeu porque era obrigação daquele jovem não desonrar a família porque se ele não souber dizer as coisas de forma correta ele vai dizer para os doutores que a família não o instruiu adequadamente e não são perguntas teóricas são perguntas práticas os doutores fazem perguntas sobre coisas que ele vai viver no futuro no futuro você vai estar num dia de sábado você já sabe que tem que descansar no sábado mas ai acontece um acidente com alguém e você você tem que pegar essa pessoa que está correndo risco de vida e levar para a sombra para cuidar dela você vai fazer isso se ele diz vou mas é proibido pegar peso no sábado você vai desonrar o sábado e se ele disser não, não vou porque é dia de descanso você vai deixar morrer alguém você está contra o sábado o sábado foi feito para salvar vidas são esse tipo de situações as perguntas tem a ver com a forma como a pessoa interpreta a religião a fé e como coloca em prática a fé que o importante é você vai ser declarado adulto e vai viver sua fé daqui por diante então você tem que saber viver sua fé e se ele impressionar qual é o problema de Jesus é que Jesus não foi inscrito por José Jesus ficou lá para fazer esse ritual chamado bar mitzvah quer dizer o filho do mandamento o filho das tradições sozinho por conta dele e Maria disse mas meu filho passou de um caramba como é que você faz uma coisa dessa porque a partir dali aquela jovem vai cuidar das coisas de Deus ele vai ser cobrado até fazer esse ritual ele não tem nenhuma cobrança religiosa a partir dali ele ele aí o pai vai fazer uma oração e dizer assim até aqui eu fui em tudo 100% responsável diante de Deus pelo meu filho ele nunca pecou até aqui mas a partir de agora ele escolhe pecar ou não pecar ele tem conhecimento suficiente das tradições da fé da religião para fazer a coisa certa se ele fizer errado o pecado não é mais meu é dele o pai o pai diz isso na oração que agora ele é um adulto da fé ele pode praticar a fé então cada um tem seu papel na festa da páscoa que é a festa principal a criança pequena tem obrigações a criança pequena que de 5 anos de 4 anos hoje nós diríamos até de 3 anos hoje faria que os meninos estão vindo bem adiantados já tem uns cursos antes de vir pra cá tem uma amiga minha que garante que eles passam por um curso de informática que eles já sabem tudo de equipamentos antes de vir pra cá então perguntava as coisas mais bobas e as perguntas mais bobas tinha a obrigação de fazer perguntas tudo que ele achasse estranho por que eu estou comendo erva amarga eu não quero começar a erva amarga criança não gosta de verdura ainda mais amarga estou comendo giló por que? hoje por que eu tenho obrigação de comer giló por que eu não posso não comer giló hoje isso forçava o pai a contar é porque esse amargo aqui que a gente coloca na língua é símbolo é representação de todo o sofrimento que os nossos antepassados sofreram quando eram escravos então isso aqui é o mínimo meu filho pra você que só tem 4 anos você você vai ficar só com a erva amarga essa é sua parte no sacrifício para quem é adulto tem outras coisas e mesmo assim ainda seremos gratos porque eles passaram por coisas piores então não tem essa correla é pequeno demais pra participar disso não não é pequeno demais pra celebrar o sábado não é pequeno demais pra celebrar a páscoa tudo que ele disser todas as atitudes dele vão servir de motivo para falar que o na páscoa é a celebração da libertação porque um dia sofreram muito sofreram demais e hoje esse sofrimento não existe mais tem outros então meu filho hoje o que tem pra você é erva amarga antes do que tinha era o chicote dos feitores então vai mostrando que nenhum sofrimento fica no ar sem ter valor assim desnecessário vai valorizar cada acontecimento e vai mostrar que cada acontecimento ou bom ou ruim tem que ser lembrado porque é daí que a gente tira a força de exercer a fé agora porque é daí que a gente valoriza a nossa liberdade a gente valoriza cada coisa que Deus nos dá então hoje a gente vê pessoas que vão para uma parolimpíada que superam seus limites enquanto tem outras pessoas fazendo uma tempestade num copo d'água supervalorizando seus próprios sofrimentos então isso aí é uma atitude infantil de uma criança que diz assim eu não quero comer giló porque que eu tenho que comer giló hoje mas o pai vai dizer mas meu filho é giló uma vez por ano olha só tudo que você tem e o que lhe é exigido comer um pedaço de giló hoje olha o que lhe é exigido se lhe é exigido comer um pedaço de giló hoje é por causa do amor que nós temos por você que você tem que participar disso porque se não fosse o amor não seria só giló que você seria convidado a provar seria outras coisas entende então a família ela é educativa é isso que eu teria para dizer para vocês a família é educativa e se nós fizéssemos como Jesus propôs que foi vivermos como uma família mundial universal se nós fizéssemos isso nós nos educaríamos pelo sofrimento pela atitude pelas coisas que acontecem com os outros nós sempre seríamos gratos e reclamaríamos menos então o menininho de 3 anos ele é educado a reclamar menos e agradecer mais era isso então agora é com vocês agora é a hora dos doutores perguntarem para a criança na realidade senhora nós queremos agradecer a delicadeza da senhora ter vindo e essa verdadeira aula de judaísmo da família dentro do judaísmo nós que trabalhamos em casa espírita com estudo sistematizado estamos estudando assim o judaísmo mas nunca tivemos uma noção tão profunda da família judaica como a gente vê com a exposição que a senhora trouxe assim o que eu queria perguntar assim que a senhora fosse um pouco mais detalhista assim mais detalhada com relação aquela parábola das dez virgens não a interpretação filosófica que não vem ao caso aqui como que significa as cinco noivas chegaram tinham óleo ou outras não tinham óleo qual era a conotação dessa situação explique melhor esse fato assim do casamento da parábola das dez virgens a parte filosófica a gente resolve mas a parte assim técnica vamos dizer o costume exatamente o costume isso que eu gostaria que só explicasse melhor para nós então quando chega o amigo do esposo na casa da jovem esposa que talvez está há alguns meses ou até mais de anos esperando que a casa seja construída e que ela possa estar com o esposo dela ele chega e diz encerrou o prazo da espera o noivo vem aí prepare-se e obviamente ele não vai vir no dia em que ele não vai avisar isso no dia que o noivo vem porque exige um preparo o que ela vai fazer é convocar as amigas a quem ela quer honrar não são noivas são amigas dela porque há um cortejo o local da festa é um local escolhido pelo amigo do esposo ele não tem nenhuma participação no que acontece nessa festa a não ser a presença dele então ele vai escolher digamos assim que ele escolha esse salão o amigo do esposo escolhe esse salão vai ser aqui a festa e ele é o responsável pelo acontecimento a festa é o amigo do esposo ele é que tem que ter o vinho ele vai ser chamado no evangelho de João nas bordas de Caná de o mestre sala aquele ali não foi muito bom de calcular e faltou vinho certo? então ele vai preparar o local da festa e vai dizer para as famílias o local do da festa do que ele chama de Kidu da santificação é tal local ele vai preparar essa festa então essa festa ela ela geralmente tem um ambiente como esse jardim aí eles fazem uma cabana o que nós chamaríamos no nordeste de tapera uma coisa de palhas de coqueiro bem enfeitado e o noivo o esposo vai vir com uma marcha com um cortejo com os amigos dele ele vem coroado ele é tratado como um príncipe e eles vêm com pandeiros vêm cantando e tal e ela vem com as amigas dela com a família dela toda muito tratada como princesa e com as amigas dela cantando e encontram-se embaixo daquela os dois jovens e o esposo ficam embaixo daquela cabana e ali é que eles vão fazer as promessas definitivas então o que que acontece quando o amigo do esposo diz o esposo vem aí que ela manda chamar as as amigas dela elas têm que estar preparadas porque se elas tiverem que fazer o cortejo durante o dia ou se tiverem que fazer o cortejo durante a noite então quando está chegando mesmo que todo mundo começa a fofocalhada de que de que ele está vindo mesmo que ele já passou por um não sei onde por um não sei onde elas ficam de noite é tem que estar com óleo nas lâmpadas porque elas vão sair em procissão à noite para o encontro desse casamento geralmente é em noite de lua e cheia porque é possibilita a parte do jardim da cabana se não eles vão montar essa cabana dentro da casa mesmo mas é importante que tenha a cabana porque é uma das coisas que o rapaz vai dizer você está vendo essa cabana aqui isso aqui não é a nossa casa não se preocupe a nossa casa é um palácio quer dizer depois que você olha para aquela cabana caindo os pedaços as folhinhas caindo você diz assim qualquer coisa que vier está bom já é lucro esse é o plano entende que ele diz olha não se preocupe isso aqui não é a nossa casa agora é muito então o que acontece ali na parábola do costume é que elas fizeram uma loucura que ninguém faria na época elas deixaram queimar bastante óleo tinha um pouco e na hora que chega a procissão elas tinham ido comprar ali no vizinho e e não puderam acompanhar a sua amiga então é tudo questão de honra elas foram negligentes com uma grande honra é aí que está em jogo a questão do costume então elas negligenciaram essa honra não estavam preparadas elas são imprudentes elas são loucas elas fazem uma coisa absurda para o costume da época e então foi foi a noite esse cortejo que fica muito bonito eles com tochas elas com suas lâmpadas acesas com cante fica maravilhoso fica muito bonito mesmo e aí se encontraram lá no local das promessas definitivas aí lá é muito bonito que ainda hoje é assim eu inclusive eu fui uma das testemunhas que são são sete casais que são padrinhos do casamento são sete casais porque se um dia eles entrarem em crise eles têm sete casais para ajudá-los a vencer a crise se comprometem a ajudá-los a vencer a crise então teve um um judeu o André Benhamim que foi meu aluno e me convidou uma pessoa que gostava muito de mim eu disse mas eu não tenho esposo tem que ser casais criatura aí ele disse quem foi que disse que você não tem você tem um esposo sim que é judeu já falei com o Rabino aí eu falei ah é mesmo então foi tão bonito que o Rabino deixou eu assinei depois lá os papéis aí o Rabino disse está aqui e temos a nossa irmã católica aí diz que é casada com um judeu um primo nosso foi muito engraçado então eles eles vão se aproximando e ele faz pergunta para ela e ela vai dando o passe em direção a ele é muito interessante ele diz assim hoje eu sou jovem sou bonita mesmo que não seja mais dia eu sou bonita mas um dia eu vou ficar feio a idade vem e pode ser que eu fique feio pode ser que eu tenho a possibilidade de continuar bonita e aí mas você vai me querer se eu deixar de ser bonita ela vai dizer mas é claro vai dar um passo em direção a ele e ele vai dizer hoje eu tenho bens mesmo que tenha um cartão secreto quebrado mas ele vai dizer não vai dizer isso nessa hora hoje eu tenho bens mas e se eu tiver algum problema e ficar sem nenhum dinheiro você ainda vai me querer ela dá um passo e diz quero sim ela vai dando um passo em direção a ele ele vai dizer eu sou saudável mas se eu ficar doente você vai me querer aí ela dá um passo em direção a ele eu sei que ele vai perguntando e ela vai dando o passo em direção a ele e quando ela chega bem aqui perto dele ela dá uma volta ao redor dele e está amarrado e acabou aí ela que diz bom até agora eu disse eu quero agora você não tem como fugir aí dá a volta ao redor e então aí a pessoa que foi o líder religioso responsável acho que eu estou indo além da sua pergunta então obrigado vou continuar a chamar um pouquinho então o líder religioso entrega uma taça de cristal que ele coloca dentro de enrola num pano pra ele não se machucar pega a taça de cristal mesmo depois que ela tenha dado a volta e dá pra ele ele pisa em cima tá aí o rabino vai mostrar e vai dizer assim é impossível para nós unirmos esse cristal que foi quebrado mas para Deus nada é impossível e é o esposo porque quem quem pode quebrar os vínculos é ele então é ele que quer a sobra lá gravando muito bem irmã não é dentro desse contexto que seria minha pergunta não sei se pode é uma outra situação de Jesus que existem assim interpretações diferentes e eu sempre tive bastante curiosidade de saber no caso naquela passagem de Jesus expulsando os vendedores do templo né como a senhora vê isso assim uma vez que Jesus toda bondade toda é mas nós temos um problema que a gente acha principalmente agora nesse período que nós chamamos assim mais burguês no sentido do período histórico é um período histórico de relações burguesas o que 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 nos foi dito uma uma coisa que é uma inverdade a a disciplina ela não é concorrente ou oposta ao amor a disciplina é uma expressão do amor de quem quer bem alguém quer que alguém fique bem obviamente quem recebe a disciplina não entende dessa forma na hora que está recebendo vou dizer pra vocês que quando Jesus me obriga algumas coisas eu não gosto nada mas a gente sabe que é para o bem então trata-se do seguinte o pátio dos gentios é a única parte do templo onde qualquer pessoa do mundo pode ir e rezar para o Deus de Israel primeira coisa é essa depois nesse pátio do templo ficava o pórtico de Salomão que é onde qualquer pessoa membro do judaísmo pode falar do Deus e do monoteísmo do Deus de Israel e do monoteísmo para qualquer pessoa o que acontece é que a ganância das pessoas levou a transformar esse ambiente que é o pátio do gentil o pátio dos estrangeiros em uma fonte de lucro então como eu disse pra vocês a questão de honra é uma questão muito importante para aquele povo então a honra do lugar a honra da situação é isso é um local de oração onde não há essa barreira de cultura de povos de nada qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo poderia ir ali e orar para o Deus de Israel e qualquer pessoa merecia receber uma palavra sobre esse Deus de Israel sobre esse Deus único certo? então o que que fizeram? primeira coisa foi dizer assim os judeus que vem ou qualquer pessoa estrangeira que vem ao templo e que o judeu tem a obrigação de fazer teria a obrigação de fazer a doação de dinheiro o estrangeiro não mas ele poderia se sentir tocado para fazer uma doação de dinheiro o dinheiro deles não vale para o templo tem que ter câmbio e por que que o dinheiro dele não vale para o templo? porque que nenhum dinheiro vale o dinheiro do templo é um dinheiro antigo do império persa você só pode dar sua oferta no templo se você trocar o seu dinheiro pelo dinheiro que vale no templo e por que isso? porque qualquer que seja o seu dinheiro a sua moeda ela é desvalorizada do dinheiro do templo entende? então é uma jogada financeira para lucrar então você quer doar tanto seu dinheiro tem que ser trocado pelo dinheiro sagrado que você vai doar no templo e quando você vai trocar fazer o câmbio o seu dinheiro desvaloriza você tem que dar mais a outra coisa é não tem sentido fazer o sacrifício de animais se você não tem uma postura correta de dizer assim eu dou a minha vida a Deus e eu represento essa minha doação de vida no sangue desse animal como nem todo mundo poderia dispor de um cordeiro para fazer isso a lei do Levítico diz substitua quem pode dar o bezerro dá o bezerro quem pode dar o cordeiro dá o cordeiro e quem não pode dar o cordeiro dá um pássaro monta uma armadilha ali no quintal pega o pássaro cria pombos traz um pomba então qualquer pessoa poderia fazer esse gesto pegar dizer assim olha esse pomba aqui quando eu entrego esse pomba eu estou dando a minha própria vida eu estou entregando a minha própria vida a Deus então quando diz que pode fazer o sacrifício dos pombos dos pássaros é para dizer para fazer esse sacrifício você não precisa gastar um tostão o que que tem lá no templo venda de pássaros você compra aquele pássaro ali para fazer o sacrifício então o que que eles precisam são crianças pirracentas que precisam não se pode goiá mas o que Jesus faz o que que é irritante as duas coisas que irritam Jesus nessa hora que o deixa indignado é a mesa dos cambistas que ele derruba e o local dos pássaros agora o chicote não é para bater nas pessoas embora eu acho que ele merecesse o chicote é para tanger os animais que está bem claro no texto bíblico que ele usa o chicote para tanger as ovelhas os animais que dá uma assustada neles usa o chicote e eles saem mas foi um gesto de disciplina a gente tem que ter isso se é um gesto de disciplina é um gesto de amor porque ali era o absurdo tanto que não fazem nada com Jesus não fazem nada com ele apesar da autoridade do templo estar ali mas sabem que ele tem razão por isso ninguém faz nada porque se tem a consciência pesada nessa hora a questão distorcendo está sendo o oposto do que esse espátio do gentil se propõe então é uma tomada de disciplina para o bem deles talvez fosse eu talvez fosse você talvez aqui agora ele fizesse isso em algumas situações da nossa vida tangesse esses animais então nós não podemos achar que Jesus sendo bom não Jesus é bom mas em Deus misericórdia e justiça não são concorrentes elas andam juntas quando Deus é justo ele é misericordioso quando ele é misericordioso ele é justo não tem assim ou é justo ou é misericordioso isso não existe em Deus nem em Jesus nem deveria existir em nós então quando a gente disciplina alguém quando a gente você pode dizer para você é fácil você é madre superior não se usa mais esse termo na minha congregação sou uma coordenadora das irmãs mas uma das minhas funções é e foi para isso que minhas irmãs voltaram em mim porque elas sabem que eu não vou deixá-las soltas para errar para que eu as agrade e elas gostem de mim elas sabem que eu vou ser mãe dela e na hora que elas precisarem de um puxão de orelha para voltar a servir a Cristo como deve elas vão ter elas já sabiam disso elas me conhecem muito bem e elas também fazem isso comigo não é porque eu as coordeno que elas não me chamam atenção não é? e elas me chamam atenção em conjunto nós nos reunimos elas quando nos reunimos elas dizem nós precisamos nos reunir para fazer uma avaliação e eu digo certo então eu já sei que vem mas isso é importante porque se não nós não somos uma família nós somos uma república de estudantes onde cada um faz o que quer e ninguém tem nada a ver com o que o outro está fazendo nós nos unimos para nos ajudar a ser pessoas de bem e por isso nós fizemos um acordo de nos ajudarmos a sermos pessoas melhores precisamos umas das outras para isso e para isso tem um negócio chamado disciplina 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 que vocês conhecem conhecemos irmã Aira por favor aquela hora que a senhora falou sobre o casamento de José com Maria como que foi a concepção de Jesus bom as diversas bastante diversas aparentemente entre católicos e evangélicos pensa-se que há uma divergência sobre Jesus não há todo o problema que há em aceitar outras pessoas de outros grupos aceitarem a doutrina católica é que a doutrina católica menciona uma virgindade perpétua de Maria isso é que é o problema de outros grupos aceitarem porque eles dizem que sendo eles casados e tendo essa visão tão bonita que se tem do matrimônio é meio anacrônico e fora da cultura judaica uma virgindade perpétua de Maria quer dizer ela se manter celibatária sendo casada e o católico não aceita a doutrina oficial do catolicismo não aceita que ela possa ter sido verdadeiramente esposa de José e tido relações com ele porque não há nada demais nisso obviamente isso santifica o casal para o judaísmo é uma questão positiva santifica o casal então o ponto de toque não é o antes mas é o que o católico afirma do que veio depois e é interessante que essa postura católica doutrinária ela não é tão antiga ela é mais recente e tem muita coisa que precisa ser dialogado para entrarmos em alguma coisa agora o que há é exagero tanto da parte do católico quanto da parte do evangelho que fazem desse ponto um motivo de briga o que a gente diz é que não é tão importante assim nem para a nossa fé e nem para a vida de Jesus ou para o novo testamento nada disso o que é importante da vida de Maria é que ela é uma mulher judia eu já dei algumas palestras Maria é mulher judia ela é uma mulher judia que é muito dócil a vontade de Deus o evangelho mostra que ela não tem muita compreensão de tudo que está acontecendo mas ela compreende algumas coisas algumas coisas ela não compreende guarda no coração e diz eu vou meditar para daqui a pouco ver o que será isso ela vai crescendo na fé ela vai crescendo na compreensão da missão de Jesus igual a todo mundo e o que ela é um exemplo para nós é porque ou entendendo ou não entendendo ela é a serva ela se identifica como a serva do Senhor ela faz ela obedece ela faz o que tem que ser feito ou compreendendo ou não compreendendo então eu digo assim para você que para os estudiosos esses detalhes não são importantes a vida total de Maria como uma serva que é dócil a vontade de Deus é que é importante para nós os demais são pontos de doutrina que alguém exagera de um lado e alguém exagera do outro e que eu acho que a gente não deveria se apegar tanto se nós queremos dialogar eu acho que quem se apega mais a isso é quem quer brigar é quem quer brigar é quem se apega outros não então o que eu poderia dizer é isso lá atrás alguém está querendo fazer a pergunta eu gostaria de fazer um retrospecto no que a senhora disse como a questão do cristianismo primitivo só fazendo uma viagem no tempo o que nós fizemos com o cristianismo primitivo o que nós fizemos com uma simples festa de despedida de solteiro essa viagem do homem como se encara hoje uma festa de despedida de solteiro no mundo como nós agimos com relação a essa unidade nós podemos observar uma divergência um conflito entre as próprias casas religiosas há uma animosidade entre as religiões uma igreja quer ser melhor que a outra um centro quer ser melhor que o outro as pessoas não se entendem e mais uma coisa que me foge agora que eu tinha correlacionado também a questão do cristianismo da despedida que o mestre sala deveria fazer toda aquela preparação e trazendo isso para os nossos dias como a senhora vê dentro desse movimento acredito que a longo prazo também vai ter que ser essa resposta como a senhora vê a nossa ação diante disso como nós vamos agir efetivamente como um grupo para poder reverter essa situação toda essa distorção que a gente vem fazendo ao longo da nossa história tá certo eu acho que na realidade nós temos dois pontos a observar a primeira coisa é em relação a questão da despedida do solteiro o que acontece é que no oriente de uma maneira geral mas a parte que eu mais tenho estudado que é a parte dos hebreus qualquer situação tem um motivo pedagógico para instruir o ser humano a ser um ser humano melhor qualquer coisa na vida deles esses acontecimentos pequenos acontecimentos são valorizados para servir de instrução Jesus diz assim ah eu queria unir todas as pessoas como a galinha tenta colocar os pintinhos debaixo da asa olha um dia observar uma galinha tentando colocar os pintinhos debaixo da asa e os pintinhos fugindo foi um detalhezinho tão insignificante para quem mora na galiléia e ver isso acontece a toda hora mas isso aí foi valorizado por Jesus numa parábola porque ele faz parte de uma cultura que valoriza qualquer detalhezinho qualquer coisa boba para servir para instruir o ser humano a ser um ser humano melhor porque eles veem o ser humano que uma formação integral do ser humano que o Haroldo chamou da formação do homem de bem isso aí é próprio do ambiente oriental então qualquer coisa é motivo pelo menos na época de Jesus e antes para servir para instruir a pessoa a ser melhor para falar de Deus para uma pessoa e hoje nós temos motivos econômicos de lucro quando nós celebramos dia das mães dos pais natal dia da sogra do avô da avó todas essas festividades que o ser humano é um ser lúdico Deus nos criou para sermos alegres festejarmos tudo então a minha mãe que é filha de camponeses ela disse que não sabia o que era dia das mães até que casou-se o papai sempre foi um autodidato sempre leu muito e sempre fez poesias e tocava e quando eu estava maiorzinha no dia das mães o papai fez uma poesia num cartão eu desenhei coração eu não lembro nada disso porque era muito pequeno desenhei coração desenhei coisas e fui levar para a mamãe dizendo feliz dia das mães a mamãe quase morreu do coração porque ela não sabia que existia dia das mães mas o papai sabia que existia dia das mães mas o que era o dia das mães era os filhos honrarem a mãe louvar suas características seu grande amor não era comprar presente não era ir na loja e comprar presente para a mãe um dia de aniversário não era para você dar algo material para alguém mas era para para dizer a importância dessa pessoa na vida era isso então nós fizemos de todos esses motivos uma forma de vender e de comprar então isso não nos educa mais quer dizer se eu só compro um presente para minha mãe e dou para ela ela não fica de fato sabendo o porquê que eu gosto dela se eu disser mãe olha apesar de tudo apesar da varinha de goiabeira do cipó de goiabeira apesar de tudo dessas coisas todas mãe a senhora é a melhor mãe do mundo se não fosse a senhora eu não sei onde é que eu estaria eu já sou uma peste sendo quem a senhora me educou imagina se a senhora não tivesse medo eu posso falar para ela eu posso dizer para ela eu dou um telefonema às vezes a minha mãe gosta mais do meu presente do que de todos os outros porque eu moro longe eu dou um telefonema começa a chorar de um lado do telefone ela começa a chorar do outro lado eu começo a lembrar a coisa da nossa infância tanto que ela foi importante para mim e ela começa ela fica feliz da vida enquanto o outro mandou o presente então eu vou dizer isso não é só despedida de solteira porque todos esses nossos momentos da nossa vida dos nossos relacionamentos agora tem um motivo econômico comercial de ganho por trás disso nós deveríamos voltar para o valor maior que é o valor da pessoa os valores humanos os valores louvados honrar fazer como os outros eles faziam honrar não dá tanta importância assim a honra mas também não dá não é não dá nenhuma importância a honra isso aí é uma coisa a outra coisa é como é que nós vamos vencer tudo essa concorrência porque quando nós temos começamos a comercializar com tudo o nosso valor se torna não o valor espiritual mas o valor comercial nós começamos a ser concorrentes a nossa vida fica tão baseada em compra e venda que nós passamos a concorrer aí eu quero dar uma palestra melhor do que a sua não porque eu acho que eu devo dar uma boa palestra mas é porque eu não posso ficar por baixo você deu uma boa palestra então as pessoas às vezes tem uma surpresa porque às vezes eu recebo um e-mail o Haroldo disse sacinha sim numa palestra e eu ouvi você dizendo sacinha sim qual dos dois tem razão eu respondo assim o Haroldo a pessoa não dizem mais nada eu digo o cara eu quero ver o e-mail de volta todas as vezes que a pessoa me pergunta o aluno disse assim professora olha o outro professor disse bem aí na sala de aula ele disse assim só que foi o opor da senhora e agora quem tem razão ele ele tem razão aí quem faz isso está fomentando uma concorrência mas eu não estou concorrendo com ninguém se eu não dou conta de ser eu mesmo vou querer ser o outro não dou conta de fazer o que eu tenho que fazer eu quero ficar com esse estresse o meu pai sempre me educou a ser melhor no que eu faço não tendo outro por paradigma mas tendo Cristo por paradigma ele diria como é que Cristo se sentiria como é que Cristo faria aí esse é o paradigma para eu analisar uma palestra analisar um trabalho analisar alguma coisa ele é o paradigma não outra pessoa eu não quero e aí quando Cristo é o paradigma a gente nunca vai dar conta de ser melhor do que ele então a gente não tem esse estresse tem até alcançar como disse Paulo eu corro atrás dele tentando alcançá-lo né tá certo aí eu acho que a gente deve educar por isso eu falo muito sobre a família educar as nossas crianças a não entrarem nessa de concorrência a serem tolerantes sabe por que que as pessoas me perguntam acho que me perguntaram aqui da outra vez quando começou esse diálogo com o médico eu digo não sei a minha família me educou assim assim porque é uma questão de maturidade afetiva aceitar o outro na diferença dele não é questão religiosa agora as pessoas aproveitam a religião para ser intolerante mas elas são intolerantes primeiro e a religião é um campo para exercer a intolerância as crianças tem que ser educada na família a dizer assim quando eu cheguei em casa um dia eu disse papai eu tenho um colega de classe que ele nunca vai à missa e ele disse é ele disse que ele não vai à missa e nem os pais dele vão à missa porque eles são crentes eles são evangélicos e o papai disse está ótimo porque as pessoas têm o direito de irem para a missa ou para o culto não tem nada de mais nisso e não tem não quero saber dessa bobagem de você não ser amiga dele por causa disso cortou nunca mais entende agora se meu pai dissesse olha cuidado ele é espírita esse aqui filho de um ateu aí eu teria sido educada sim mas é uma questão familiar e essa concorrência dentro do mesmo grupo porque vocês dizem que o problema do espiritismo é espírita eu digo que o problema do catolicismo são os católicos não existisse católico dentro do catolicismo está tudo resolvido todas as brigas estavam resolvendo o problema é que dentro do catolicismo está cheio de católicos aí não dá certo complica a coisa porque há uma concorrência dentro do próprio grupo mas é porque nós fomos educados a concorrer porque nós comercializamos tudo então as nossas dificuldades com os nossos pais uma amiga estava dizendo eu vou eu deixei a minha filha ficar adolescente para fazer a faculdade agora vou ter que trancar porque ela está traumatizada ela está em crise por causa de que eu estou trabalhando e estudando eu disse mas que coisa mais estranha os meus pais trabalhavam o dia inteiro e nós nunca cobramos que eles ficassem em casa nós sabíamos que se eles não trabalhassem tanto nós iríamos passar dificuldade nós éramos gratos por eles trabalharem tanto e essa distância deles de nós é porque eles estavam colocando o pão na nossa mesa não é? agora a pessoa concorre pelo amor do pai pelo amor da mãe concorre com essas coisas quer dizer que amor é esse que a minha mãe esperou até eu chegar a essa idade para poder se ausentar um pouco mais e agora eu quero tirar isso dela eu digo se você trancar você está educando mal a sua filha pega um cipó de goiaba e dá um jeito nela a gente resolve rapidinho com o cipó de goiaba porque certas coisas tem que ser explicadas como que você vai abrir mão de novo isso é um egoísmo você não passa de uma empregada para sua filha o que é isso? certo? então algumas coisas tem que ser conversadas e nossas crianças não podem ser educadas a serem intolerantes a não aceitarem o outro ser diferente a deixar de se relacionar com uma pessoa só porque é de um grupo religioso diferente porque tosse para o time diferente as crianças são educadas a intolerância até nas questões de futebol em tudo elas são educadas a serem concorrentes ora se nessa fase a gente já é concorrente que a gente ainda não sabe viver em sociedade a gente vai saber viver depois quando a gente começar a se adequar aos movimentos que a sociedade nos dá então é nessa hora que nós temos que ser educados as crianças eu vou te dizer os judeus ainda hoje ele investe nas crianças as crianças são o futuro o padre Caetano diz trabalhado padre mas não dá ele diz olha o bairro cheio de traficantes cheio de gente violenta esse bairro daqui a 40 anos porque só pensava grande daqui a 40 anos vai estar um lugar maravilhoso para se viver a gente cuida das crianças das crianças a gente cuida das crianças do bairro toda hora a gente cuida das crianças porque se as crianças crescerem em um ambiente diferente com uma mentalidade diferente o bairro aí eu fiz uma cartinha para ele esse ano olha padre parabéns o senhor está do lado de lá mas saiba que o bairro está ótimo porque o senhor investiu nas crianças há 40 anos atrás o senhor estava investindo nessas crianças eu cheguei e o senhor já estava investindo nas crianças vamos investir nas nossas crianças educar as crianças para fazer desse mundo um mundo melhor porque com a gente a coisa já está meio trabalhar com quem é adulto é mais difícil eu gostaria de saber como a senhora vê o fato a lacuna que existe entre a época em que Jesus estava no templo respondendo e fazendo perguntas e ele sumiu e só reapareceu aos 33 anos é porque Jesus quis mostrar que a presença de Deus nesse mundo esse auxílio que Deus nos dá é uma coisa normal do dia a dia uma coisa cotidiana o maior tempo da vida de Jesus foi tendo uma vidinha igual a nossa ele acordava fazia suas orações ia trabalhar na carpintaria depois vinha pra casa cuidou de pai cuidou de mãe no sábado ia na sinagoga uma vida igual igual a nossa porque nessa vidinha que a gente acha que é monótona é rotineira é aí que Deus age então ele quis é como eu disse tudo é pedagógico tudo é motivo de aprender ele quis dizer olha essa vida que você leva que você acha que vai passar nesse mundo sem ninguém saber que você existiu você não fez nada de bom nem de ruim nem de nada essa vidinha pacata é aí que Deus age é por isso que ele teve uma vida igual a nossa com nossos desafios com tudo quis mostrar isso um dia eu vi um filme muito interessante as cinco pessoas que você encontra no céu quem achava que tinha tido a vida mais corriqueira do mundo tem a surpresa do lado de lá então eu acho assim que ele quis nos dizer isso é vivendo uma vida normal sem nada de extraordinário que nós vamos fazendo a vontade de Deus e Deus vai fazendo a vontade dele através de nós não há necessidade de estar com shows pirotecos toda hora às vezes eles são necessários mas não não é isso que traduz uma vida com Deus uma vida adequada é muito simples é a gente fazer o bem é a gente viver a vida da gente com honestidade fazendo o bem é isso que Deus quer Deus não quer mais nada do que isso porque o próprio viver a vida humana já é uma uma instrução já é uma educação já a gente já tem tantos desafios para o nosso egoísmo só em viver uma vida simples imagina se ele fosse viver uma vida mais esplendorosa aí a gente não ia dar conta o que ele quer dizer é isso é nessa vida cotidiana que Deus vai agindo na vida das pessoas pronto minha gente ai que bom ufa ufa jones só um minutinho calma meus irmãos vão me desculpar a hora está avançada mas desde janeiro estou esperando isso desde janeiro já era para ter feito não fiz e me arrependi muito porque é o seguinte é um testemunho inclusive quando eu morava na praia grande frequentava o centro espírita Allan Kardec minhas crianças pequenas e uma das evangelizadoras perguntou se eu tinha alguma música sobre Paulo de Tarso Saulo de Tarso Paulo e eu não tinha eles iam dar uma aula para os juvenis e queriam uma musiquinha porque fixa mais para os juvenis através da música os ensinamentos e eu não tinha e aí daquela eu falei mas eu vou pensar e durante a semana eu fiquei pensando eu já havia recebido pela mediunidade algumas músicas pequeninas e eu estava lavando roupa agora você falou da vida corriqueira eu estava lavando roupa nos fundos de casa e gente de repente veio na minha mente assim era como se fossem milhões de vozes cantando essa pequena música sobre Paulo que não posso nem pensar que já quero chorar então pode chorar e vai ser a nossa prece de encerramento que tem as pessoas para isso então tá bom e veio a seguinte música assim eu tive que correr para o gravadorzinho e gravar não sou eu que vivo mas é Cristo que vive em mim Paulo foi quem disse mas a frase também serve para mim de Cristo quero ser um servo um escravo do seu amor e levar seu nome e seu exemplo por onde eu for Damasco foi a liberdade no encontro com o Senhor pra minha vida também quero mudanças para melhor evoluir é a grande meta por isso que eu existo meu coração está alerta em Cristo com Cristo por Cristo meu coração está alerta em Cristo com Cristo por Cristo Deus abençoe e também agradeço am Cristo